O engavetamento hoje na PR-445 mobilizou o corpo de bombeiros e pelo menos duas pessoas ficaram feridas. O engavetamento envolveu cinco carros e uma motocicleta. Esse tambor teria provocado um acidente aqui na PR-445. Ele estava na carroceria de um caminhão e se desprendeu do veículo, caindo na pista. A motorista do Honda Civic freou para não bater no tambor. Só que os outros veículos que vinham logo atrás não conseguiram parar e acabaram se envolvendo no acidente. O tambor pode ter sido o ponto inicial para o engavetamento, mas houve engavetamento pela não observação da distância de segmento. Se tivesse a distância, não engavetaria. Com a força da batida, os veículos ficaram bastante danificados. O motociclista José Ruande Figueiredo, de 27 anos, precisou ser atendido pelo SEAT. Ele tem muita dor em fêmur, então isso nos traz uma suspeita de fratura. Porém, no a desvio, ele está estável, consciente, orientado, está bem tranquilo. Além do piloto da moto, uma mulher que estava em um dos carros também se feriu no acidente. Apenas uma senhora gestante estava com um pouco de dor, mas a nossa equipe já fez uma análise e é mais nervoso do que propriamente a dor. O trânsito na rodovia ficou bastante lento, provocando um grande congestionamento. Policiais militares que passavam pelo local auxiliaram os motoristas até a chegada da polícia rodoviária. O acidente aconteceu num trecho perigoso da PR-445. Embora tenha o New Jersey, que é essa proteção de concreto que divide as pistas, o reflexo disse que aumentou um pouco a velocidade. Então está acontecendo alguns acidentes no mesmo sentido, por excesso de velocidade e a não observação da distância de segmento entre os veículos. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo fato do acidente ter acontecido nesse local, as vítimas levaram sorte de não terem sofrido ferimentos mais graves. O motoqueiro poderia ter sido atropelado na sequência. Tá aí ó, acidente registrado, felizmente nenhuma pessoa grave, né? Menos mal, menos mal que o acidente foi registrado e nenhuma pessoa em estado grave.